E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais um videozinho de evento e dessa vez saiu um evento aqui que é o Melodias Distantes, ele vai dar 40 gemas, tá? É limitado a 5 milhões de conjuntos. E o seguinte, é um evento onde você tem que escutar música. Sim, as musiquinhas aqui de Fontaine. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Você precisa então ter o ranking de aventura 10 pra poder participar. Cada OID só tem direito a um resgate, tá? Você vai ganhar um código, esse código vai ser exclusivo seu depois que você fizer o evento aqui pra você resgatar as 40 gemas. Aí você coloca o código lá e resgata. Então vamos lá. Aqui a gente é só iniciar, start, comissão, a gente vai escolher. Escolheu Traveller, Radiant, Fontaine, ok. Então não sei por que que tá em inglês aqui. Vamos ver, abriu. Tuque. É, basta você escutar um pouquinho, tá vendo? Ela tá tocando. Só quero saber por que que ele não tá em português aqui. Bom, você acha que não tem, né? Ah, tem sim, tem sim. Ah, me enganei, me enganei aqui, ó. Só colocar aqui, galera, ó. É a fonte da corte de Fontaine. Ó, daí você clica. Coletar memórias. Tá. Aí tem aqui enviar presente. Aí você pode, ó. Toque aqui para alterar entre os companheiros. Então você pode escolher aqui um companheiro pra você enviar, tá? Ó, tem a Diona. Cli. Essa daqui, eu acho que eu vou enviar. Vou enviar pra Diona, velho. Caramba, velho. Parece a Diona tudo bugado aqui. Vamos pensar mais um pouco. Em seguida, é... Entregue o cristal rodopiante para seus amigos. Ó, para Yundin. Não? É que tem que associar a música ao personagem? Bom, vamos descobrir aqui, né, galera? Tá, então, vamos ver. Ah, Cli. Ó, vou ter que ficar tentando todos, se não. Mas aquele foi, ó. Fechar, já, já, já. Tá. Qualquer coisa, se vocês não tiverem ouvindo a minha voz, é porque o som aqui da música tá alto, tá? Aqui no evento. Ó, vamos abrir outra. Vamos pegar aqui. Essa aqui é de um barzinho. Ah, esse daqui é lá na parte de baixo. Legal. Vamos pegar a estrelinha. Coletar memórias. Enviar presente. Será que vai ter que ser na ordem? Bom. Ah, pelo jeito aqui é na ordem, galera. Mas a Yundin ficou brava. Vamos lá, outro presente. Ah, esse aqui é... Parece a catedral. Cara. Ó, ele já marcou. Ele já escolheu o automático aqui. Vou seguir o que tá aqui, ó. Pense mais um pouco. Ah, Yundin. É. Deu certo. Vamos pegar outra. Em nome dela, Rússula. Ok. Enviar presente. Esse daqui sim, eu acho que combina com a Yelan, né? Mas, olha lá. Perfeito para ir lá, né? É para associar, então. Último... É o que sobrou, né? Olha o C-MID. Legal. Aí você pode ficar ouvindo a música, tá? Eu vou clicar porque eu quero... Mostrar aqui para vocês, ó. Coletar. Enviar presente. Para o Tignari. É isso aí. Ouvir mais músicas e compartilhe para obter gema sensiária. Eu quero gema. Ó, compartilhe já. Esse código. Aí, ó. Ele vai gerar esse código aqui, ó. Você vai copiar esse código aqui. É um único seu. Vai dar 40 gemas, tá, galera? Então, não esquece. Então, é um evento bem simples, galera. Depois dá para você ver aqui as músicas. Você ouvir também, ó. As musiquinhas aqui do evento, tá? Então, não esquece. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. A você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. E, galera, estou fazendo live todos os dias. Menos domingo, tá? Todos os dias. Às 9 horas da manhã no YouTube. E às 19 horas na roxinha. Conto com a presença de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui. E fui.